Valeu então, pra começar o Cidade Viva, animado aí, tem a galera do New Gueto, Projeto pra 2015. Com certeza, a gente tá... Diz que você vai montar de bando, toca é forró agora? Não, rapaz, que é isso, nosso negócio é suingueira. E que suingueira tá dando certo? Ah, com certeza, só tá dando certo. Legal, demais. Quanto tempo já o New Gueto tá no mundo, hein? O New Gueto tá mais ou menos 3 anos já no mercado. 3 anos, né? 3 anos. Valeu. Quem é que é esse cidadão aí é o outro localista? Tudo bom, Márcio? É o Márcio. Aqui são os dançarinos, é isso? É o Dançarino. Quem são os nomes desses meninos aí? E o Fernandes, depois eu digo o nome do povo, quem quiser mandar alô daqui a pouquinho a gente manda, tá bom? Alô, então. New Gueto, Cidade Viva, vamos lá, levantando o astral, queima, bora. Vamos embora, meu irmão. Vamos lá. Eu quero ver todo mundo assim, quem tá em casa. Alô, Chedelfina. Um abração, beijão pra senhora. Vamos aqui. É o New Gueto. Alô, Bobirão, meu irmão, tamo junto. Micael, Ct, Tecnomix. Vamos assim, ó. Diz que é comprometida se vai de santinha. Mas vai pro pagode, como as suas amiguinhas. Dimitindo. Opo. Quando vai vir, alô, querendo daquele jeito, fala até o namorado. Joga aí. Ô, Sinta. 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 Eu já não vinha. E eu digo, senta. Sinta. Solou o chave na beleza. Sinta. Alvinha. Joga assim, joga assim. E eu digo, senta olhando pro lado. Sinta olhando. Chilo. Alô, Cedelfina. Eu senta olhando. Sinta. Eu senta olhando. Mas já não vinha. Joga aí que isso aqui é New Gueto, rapaz. New Gueto. Ô, Tomás e o Vavá. Alô, Paulinho Salgados, meu irmão. Vamos assim, vamos assim. Diz que é comprometida. Se partisse, eu tinha. Mas vai pro pagode. Dimitindo. Opo. Quando vai vir, alô, querendo daquele jeito, fala até o namorado. Joga aí. Ô, Sinta. 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 Mas já não vinha. Tô na praça. E eu digo, senta. Sinta. 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 Mas já não vinha. Quero ver, quero ver. E eu digo, senta olhando pro lado. Sinta. 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 Cabeça, Loutoninho. Eu senta olhando pro lado. Sinta. Sinta olhando. Mas já não vinha. Quero ver, joga aí. New Gueto. Oi. Eu sei a banda. Tão junto, hein? Altas horas. Esperem nós. Tão chegando aí. Alô, do Nilo. Esperem nós. Bateu, bateu. Diz que é comprometida. Ciba de santinha. Mas vai pro pagode. De vestido. Opo. Quando deve ficar louco. Quero ir no daquele jeito. O bala tá do namorado. Ô. Sinta. 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 Mas já não vinha. Isso é o que eu tô. Eu digo, senta. Sinta. Sinta. Mas já não vinha. Quero ver, quero ver. E eu digo, senta olhando pro lado. Sinta olhando. Esse cara. Esse cara. Júlio das teclas. Sinta. Sinta olhando pro lado. Sinta. Sinta. Sinta olhando. Sinta. Joga pra cima, rapaz. Vai, vai. Isso aí, meu guetor. Eu tô mais o Vavá. Salão do Shopping da Beleza. Salão do Instatuba, irmão. Vô. E viva arrebentando, rapaz. Legal demais. Quem faz as letras das músicas de vocês? Já é música autoral ou tá cantando música de outros? Não, a gente geralmente canta a música da Bahia. Ah, legal. Só que a gente tem as letras. E vem aí Carnaval que o Swingueira também faz o maior sucesso, né? Verdade. Já tem alguma agenda, alguma coisa sem vista? Não, ainda não. A gente tá fechando aí Codó, Barras, né? Mas quem quiser contratar a gente, a gente tá aí. Liga pra onde, então? Nil Gueto tá aí o número do... Tá aí. Pode a pé do vídeo? Tá aí. É só contratar, então, pro Carnavalzão, Nil Gueto. Tá bom? Estão comprando barato, começando. Baratinho. A gente conversa. Mas vai pagar um bocado de gente, deve secar, né? Isso aí. Com certeza, em várias residências, todo mundo já afastou as cadeiras da sala e estão mandando ver com a Nil Gueto, tá legal? Obrigado. É Pedro Gueto. Vamos embora. Alô, universo paralelo. Estamos chegando aí. Alô, Mariguinho, meu irmão. Isso aqui é Nil Gueto. Shopping na beleza. Alô, Luiz Tatu. O cara cura da minha tinta, rapaz. Vamos assim. Gatinha, tu é sensacional. Gatinha, tu é sensacional. Dá diferentes demais. Ela vem com o bumbum pra frente, ela vem com o bumbum pra trás. Vem com o bumbum pra frente. Isso aqui é Nil Gueto. Vai com o bumbum pra trás. Vem com o bumbum pra frente. Vai com o bumbum pra trás. Vem com o bumbum pra frente. Vem com o bumbum pra frente. Eu digo vem com o bolo, vem com o bolo Olha pra trás com o bolo, pra trás com o bolo, pra trás com o bolo Eu digo vem com o bolo, vem com o bolo, vem com o bolo Olha pra trás com o bolo, pra trás com o bolo Já vem de uma certa, já vem, meu irmão Salão shopping da beleza Alô Lourinho, rapaz, salão do Lourinho Um pouco de barinha, final de Muriçoca Alô Lourinho, rapaz, salão do Lourinho Um pouco de barinha, final de Muriçoca